Após Zezé de Camargo falar de Rodrigo Faro, que ele faz tudo por audiência, em um comentário no Instagram. Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena, escreveu Zezé de Camargo. Rodrigo Faro não deixou passar em branco e respondeu Zezé de Camargo. Confira! Caríssimo Zezé, pelo respeito pelo artista que você é ao homem, pai de família e por tantos anos de amizade, eu me sinto confortável em responder o seu comentário a meu respeito e de minha mãe. Assim como você, comecei a trabalhar cedo, desde os meus seis anos de idade. São 41 anos de carreira onde nunca tive qualquer tipo de desavença com quem quer que seja. Pelo contrário, me sinto uma pessoa querida e respeitada pelos meus colegas, iniciou ele. Ressalto aqui nessa carreira de 41 anos a importância da minha mãe, uma mulher guerreira, que sempre esteve ao meu lado, apoiando minhas decisões e vibrando com as minhas conquistas e vitórias. Assim como a dona Helena, a minha mãe, dona Vera, merece respeito, e isso é o mínimo que poderia esperar de um artista e uma pessoa como você, que tem uma ligação muito forte com sua mãe. Você tem todo o direito de achar o que quiser, mas não fale da minha mãe, por gentileza, pediu o apresentador. Por fim, Rodrigo Faro agradeceu as mensagens de carinho e orações que tem recebido dos fãs e amigos devido ao seu atual estado de saúde. Fico ainda mais triste com essa sua atitude em um momento delicado de saúde como esse que estou passando, pois ao contrário de você, todos os demais integrantes da família Camargo e outros tantos colegas da classe artística me enviaram mensagens mensagens de carinho e torcida pela minha recuperação. Se sua intenção foi lacrar com esse comentário, felizmente você não conseguiu. Meus fãs, amigos e família sabem da minha conduta nessa vida. Creio que a imagem que você tem a meu respeito diga muito mais sobre você do que de mim. Finalizou. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos super legais para todos vocês. Até o próximo vídeo.